Música Um brinde que vem de baixo E sofa-se como um bode Os donos do mundo te pintam de fraco Por mais que te faças de fora Às passas da sorte Aqui viram balas para a chota E a dor no ouvido de engana que é gote Queres subir na vida? Não há passaporte Vais levar boleia das asas da morte Porque vindo de baixo Subir fica mais difícil Debaixo que a vida é uma justiça Debaixo de fote para a polícia Quando vejo outra tropa na notícia O tio em troca da copiça O sapo da vovó que a mano pisa Fundo para o foco na subida Mas é mais difícil A primeira pergunta é Sabes o que é lá Porque é que horas para cima se a luta em baixo Quando um gajo faz merda jura nunca mais Se não queres perder a guerra mano luta mais Vi do nada nunca foi desculpa Vi do nada foi motivação Quem é que é que se eu morrer Eu vou voltar por nada Quem é que se eu morrer Eu vou voltar por nada Essa minha vida é uma reencarnação Estou a ser julgado em cada ação Estou a mandar corte para arrecadação Estou a ficar mais forte em cada não Estou a ficar pica pica com cada não Não és o primeiro não des paradão Tu não estás parado tu estás paradão O objetivo é ser o melhor rapper É fazer do rap um ganha pão E o meu sonho é receber um bros Eu e ela rolar no meu Porsche Casar num carro ao lado olhar para nós Tudo paga para lá da minha voz Saí do hood e vi para Hollywood Mano eu já roubei ter Robin Hood Postar tudo a espera que o homem mude Porque deste puto que tem mole em tudo Comecei com futebol e estudo Andres de passar por droga e furto Minha vida não foi só virtudes Mas deste play vais ter que ouvir tudo Acredito eu já passei por tanto Adorei tanta mas vou suportando Memo na merda estava bem por tanto Hoje eu mando a merda quem deu bem por tanto Obrigado mãe por não ter nascido rica e não é ironia Um brinde a quem vem de baixo E só faz como pode Os donos do mundo te pintam de fraco Por mais que te faça de fome As parças da sorte aqui viram balas para a shot E a boa no ouvido te engana que é gote Queres subir na vida não há passaporte Mas rebabuleiam das asas da morte Quem vem de baixo subir fica mais difícil Te vais dizer que a vida é uma justiça Te vais dizer foco para a polícia Quando vejo da tropa na notícia O tio em troca da copice O saco da fofoca mano pisa Um que provoca na subida Mas é mais difícil Obrigado mãe por não ter nascido rica e não é ironia Pobreza foi combustível para a corrida Acreditem não é ironia Obrigado pai por despassado Obrigado pai por despassado Cultivaste o teu filho Hoje ele fez um bom filho Olha para mim e peito um pai batata Obrigado a morte ainda por ter sido dura Sabias que a vida era dura Sabias que a vida não dura Faleceste no aniversário Onde é teu filho eles não vão perceber amargura Não vão perceber amargura Eles não vão perceber o ventura Eles não vão perceber o ventura Porque eu escrevo o que eu sinto mano Sinto tudo e quando eu sinto medo Balas vão voar tipo que é fim de ano O que é que vais fazer quando eu sinto negro? Hoje brincas e amanhã as brinquedos Eu cresci a brincar sem brinquedos Essa vida é um verdadeiro Cirque Xen Eu nunca acreditei nessa Big Bang Eu também não sei quando é que o Cristo veio Essa vida é um verdadeiro Squid Games Eu sou Goat Não shiba e não digo names Se achas que é que eu ando Que anda tipo cã Estamos todos é que anda tipo Deep Pain Um brinde a quem vem de baixo E safa-se como o pó Os donos do mundo te pintam de fraco Por mais que te faças de fora As passas da sorte Aqui viram balas para shot E a boi no ouvido te engana que é God Queres subir na vida Não há passaport Mas leva a boleia nas asas da morte Quem vem de baixo Subir fica mais difícil O que vais ser que a vida é uma justiça O que vais ser foco para a polícia Quando vejo a tua tropa na notícia O tio em troca da copiça Pessoa da fofoca mano pisa Fundo para o foco na subida Mas é mais difícil Eu vou te ouvir Apenas câri both alvasu O retor Her было